Música Devemos a você nossa gratidão, Danner. Vou garantir que o garoto seja bem cuidado e que a pesquisa daquele Dr. Savit seja usada para obter a paz. Por agora, precisamos de um último empurrão para assumir o controle da zona de Krattek. Mas os canhões-arque restantes estão evitando a aproximação de nossas forças. Temos que cortar a energia daqueles canhões. Mas nossas tentativas de um ataque aéreo na refinaria falharam. Preciso que você capture aquela refinaria. Sei que posso contar com você, Danner. E não vou esquecer o que fez. Vou ser o seu motorista nessa. Pode ter buracos na estrada. Você precisa passar pelas defesas deles para poder sabotar o reator de dentro. Vai destruir os reguladores de combustível. Isso vai causar uma reação em cadeia na refinaria. Cabum! O melhor caminho é pela porta de exaustão. Mas ela só abre para ventilar quando o reator sobreaquece. Eles bombeiam água do mar para resfriar o reator. Você precisa entrar na baía de extração de petrocita e interromper o fluxo desse fluido. Assim que o exaustor abrir, coloco você dentro do reator. E vou esperar para extrair você antes que ela exploda. A explosão vai abrir um buraco enorme na área. Acho que Grey quer vencer essa guerra, seja qual for o preço. Estamos nos aproximando da refinaria. Você vai ter que manter os extinguers longe da gente. Fala aí galera. Beleza? A Sinks aqui novamente. Continuando com vocês em Killzone Mercenary aqui exclusivo do PS Vita. Dessa vez temos que destruir uma usina. Que é o reator deles que abastece a energia. Aqueles canhões que a gente já destruiu um. Mas dessa vez a gente precisa destruir logo o abastecimento deles. Então bora lá. Isso aí me lembrou bastante a usina de Fukushima. Que é perto do mar e tal. Usa a água do mar para resfriar e roda a bosta. Enfim. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então bora lá galera. Que nossa missão agora é destruir aquela bagaça. E é nóis. Espalhar a radiação para todo lado. E vai ter uns rigs aí que vão virar um tipo X-Men cara. Mas não sei se é nuclear aquela parada é. Mas bora lá então. Que eu... Sério cara? Caraca. Comecei o vídeo tipo feio. Não é só uma refinaria né cara. Estou viajando na maionese. Toma. Caraca. Onde está esse aqui velho? Ali. Vim devagar para virar cara. Teria que mexer na sensibilidade. Mas deixa quieto. A gente consegue passar desse Paraná aqui. Já era. Podia tentar desviar mais aí né cara. Também. Sei lá. Não fica vermelho. Não sei se está adiantando os tiros na nave. Zinho. Beleza galera. Começamos o vídeo meio feio né. Mas vamos lá. Vamos arregaçar agora esses rigs malditos. Antes que eles virem X-Men. Depois que a gente explodir a refinaria lá. Olha que é a refinaria né. Estava viajando. Mas enfim. Vamos lá. Caramba. Tem aqui. Toma chubo seus desgraçados. Cadê? 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 Toma. Ah tem um tambor ali parece de gasolina né. Não demora para estourar isso aí hein. Caraca. Nossa. Tinha que mexer na sensibilidade. Isso aqui tá merda hein. Mas tudo bem. Não mexer só por causa dessa parte não. Toma. Toma. Não mexer. Não mexer. Derrube. Aronave nordeste. Toma. A gente tá atrás da gente cara. Assim que entrarmos. Você vai ter aqui conseguindo uma carona com o mundo daqueles drones. Beleza. Toma chumbo. Come bola. Aí conseguimos. Opa. Estoura tudo aqui já. Eu vou pegar uma carra para matar esses caras. Eu vou pular para fora. Não quero entrar. Então é como se fosse uma usina nuclear. Mas eles usam petrosita né. Então não chega a ser nuclear. Mas parece que... Beleza. Mas parece que o princípio é o mesmo né. De um reator nuclear. Então vamos lá. Uh. Chupa. Abrir escotilha. Tá. Vamos lá. Dá para a gente ficar tipo por baixo deles né. Mas eu já dei meu comitê de boazindas. Matando aquele cara do galãozão. É que eu não sei se dá para matar ele na faca né cara. Descendo. Estão perdidos. Não sabe para onde eu fui. Opa. O que você está fazendo aí cara. Ai meu Deus. Como é ruim tomar tiro à toa. Ai. Meu Deus. Como é ruim tomar tiro à toa. Vamos lá então. Calma aí. Caraca. Cacete viu. Toma. Caraca. Esse aqui eu vou ter que passar a navalha no pescoço dele. Toma. Tá vindo mais. Ai granada não. Uhuhu. Morreu. 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 Tá. Tem mais vindo galera. Então. Opa. Já explode junto com o bagulho aí. Não. Caraca mano. Pode fazer o desperdiçar a toa o nosso míssel porco pine. Sempre erra o nome. Beleza. Põe a bomba aí. Fica longe né. Beleza. Um já foi. Mas não precisa da armadura de libra né. Para destruir essa torre. Sustentar a água do mar. Os entendidores entenderão. Eu não sei para onde eu tenho que ir aqui cara. Vamos para lá então. Como que eu vou ali. Bom. Acho que eu vou nessa escada aqui então né. É bem aqui que eu tinha vindo cara. Opa. Toma. Não não. Não vai ver. Olha não matei. Que absurdo. Beleza. Acho que já encontramos nosso caminho aqui. Vambora então. Ai caraca. O cara está vivo ainda. Então toma. O bicho está pegando para mim. Opa. Não vai descer não. Não vai descer não. Descer. Pode descer então. Cara eu deixo. Morreu. Ai caraca. Em cima. Aparece. Beleza. Beleza. Valeu. Parece que não acerta de longe essa bagaça. Deixe isso para lá. Vamos embora. Matar esses Manolo. E cumprir nosso objetivo. Afinal. Guerra é o nosso negócio. Perda. Acho que dá para a gente pegar informações aqui. Que caralho. Ah não mano. Vai ver o torradeiro ambulante. Você vai ver cara. Nossa. O cara caiu lá para baixo. Não. Ele caiu lá para cima. Sua anta. Que absurdo. O cara está escapando. Opa. Que absurdo você. Você é chato para caralho. Morreu. Tá. Vamos pegar informações então aqui galera. Vamos lá. Challenger. Challenger. Vamos ver. Esse aqui. Aqui. Beleza. Esse aqui. Esse aqui. 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 Não. O que? Mais. Caraca. Não. 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 Cala a boca. Deixa eu me concentrar aqui. Seu merda. Aí. Conseguimos. Caraca. Mas foi bastante também. Pegar uma munição aqui naquele né. Vamos ver a informação. Aqui fala mais né. Do. Da engenharia aqui. Que eles usam né. Nessa. Refinaria. Bom. Enfim. Foda-se. Vambora. Estou chegando. Vá para o telhado. Calata. Danner. Vejo que você já não é mais babá. Voltou a explodir coisas. Não é meu amigo? Hum. Não sei cara. Se eu pego outras coisas. Nossa. Eu estou meio pobre. Isso aqui dá para usar também lá no multiplayer. Dinheiro daqui cara. Eu não sabia. Bem legal isso. Até. Uma recompensa né. Para quem. Joga o. 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 Tem maluco aqui. Hã. Ah. São cientistas só. De boa. Vou deixar vocês sobreviverem então. São meros civis. Mas vocês viram que o porco paine não queria. Não queria boi não cara. A greia não vê problema nenhum explodir um reator. O que eu acho é que ela não vai querer um empate com o Savit. Era a pesquisa dele que ela queria empate. Embaixada não o embaixador. Agora que ela tem um acionador. Vai querer também algo para acionar. O Veras. Puts. Prega-se que isso para ela vixe a guerra. Pune um preço nisso. Bom. Mas aí você vai usar nos outros também. Que não é muito certo né. Estou me aproximando do ponto de encontro. Merda. Enfrentando fogo pesado. Eles estão com armas AA no telhado. Não consigo chegar perto. Você vai ter que cuidar daquelas armas para eu poder pausar. São duas armas. Você precisa colocar um explosivo nas duas. Beleza. Puts. Não dá para usar o Procopine por causa disso aqui. Então toma a facota desgraçada. Isso aqui me lembra o esquema do Batman né. Que zoava a visão detetive dele lá. A visão dele. Mas não foi só isso. Que merda. E agora. Nossa velho. Tão fudido. Ah. Esqueci que eu estou com a bazuca aqui cara. Sei que dá com o silenciador aqui. Ai cacete. Fudeu cara. Fudeu. Só isso. Só digo isso tá. Nossa senhora. Sai daqui. Puta morri por causa do foguinho ali cara. Dá para acreditar em uma coisa dessa? É mano. Dessa vez fazer tudo direitinho aqui. Que se não. Que foda. Já tem o cara do fogo ali. Será que dá para matar na faca? Ah dá cara. Aí é tranquilo hein. Será que eu não sei onde tem outra aqui cara. E aquela câmera ali. É foda. Ah. Ele vai passar a informação para a gente. Ai seu merda. Fala tudo. Fala tudo. Fala tudo. É. Vamos ver a informação aqui que a gente tem. Os caras tinham relatórios do ISA com eles Espero que isso não desperte os outros Já que não tinha ninguém pra ouvir o tiro Agora vai né, tudo certinho Agora vai pegar para o nosso lado Vamos ter que limpar a área então Ah seu merda Toma cabeçada Pessoal, o meu tem uma caixa de munição ali embaixo Eu não tinha visto e sofrendo para ter a pistola Mas sem o mapinho ali é foda de ver esses paranau Cadê o nosso próximo objetivo? Caraca, mano, tá foda aqui Não Beleza, nossa Ai caraca Chupa, seu maldito Tá, tem uma caixinha ali Eu não tinha visto, cara Que coisa, né Fica dependendo do radar É a Danis Reabastecer aqui E vou colocar Beleza, obrigado Você tem que acabar com a outra arma Ai caraca Nossa, no saco Nossa, de novo Meu Deus Santa vez Que se bate Ótimo Tá Acho que limpamos essa área aqui, né Nosso próximo objetivo está logo à frente Ih, mano Firewall Vamos lá Quando é assim É fácil Beleza Quando é para cumprir o objetivo do jogo É bem fácil, né Ainda bem Ah, esse aqui vai me ver Droga Nem tinha visto esse cara Fudeu, carnalho Fudeu, fudeu A casa caiu E o bonde sumiu Sim que está fudido E o cara sorriu Ai, seu merda Estou tirando com 12 em mim Caraca, velho Ah, não Cara Eu fui muito burro nessa parte Que absurdo Ai Tá, galera Voltamos dessa parte aqui Então Já vou tentar pegar aqui Manolo na faca novamente Oh, oh, oh Toma Sovaquito Bom, agora eu sei que tem um maluco ali, né Tomar mais cuidado dessa vez Já vou destruir essa câmera O que? Caraca, mano Cara, me viu Pegou no flagra ali Destruindo o patrimônio público Um pouquinho o Justin Bieber lá Fichando os muros do Rio de Janeiro Opa Esse aqui está dando interferência Mas não Será que dá para destruir essa bosta? Opa Dá Agora o bicho vai pegar Eu não consigo Ah Porque o Pani já está ativado, né Ai É isso, bosta Posso informação Caraca Maldito Tapa na cara Até sai sangue, velho Você é louco Meus filhos Vão me vingar Uhum, tá Já te matei umas 300 vezes nesse show Vamos ver qual tipo de... A terra não tem vencedores E os ricos estão começando a perceber isso E ainda assim eles seguem o imperador deles para além dos limites Enquanto estiverem pagando Né Tipo a gente Vamos lá então Vamos explodir logo essa bagaça e vazar daqui Você tem que acabar com a outra arma Ah, quantas armas já... Eita priula Ótimo As tuas armas saíram Estou entrando Beleza Vamo lá Caraca Ajuda Sempre fico feliz em ajudar Ah, que foda Caraca, da onde? Ele não sabe quando parar, né Toma, você também Tá, vamo vazar, vamo vazar Ai, caraca Tem que apertar o triângulo antes pra subir Fuzil esse aqui Ah, caramba Exato a monte Valeu pela carona aí, cara Nossa, isso aí lembra bastante os sentinelas do Matrix, né, cara Beleza Sem três reguladores de combustível Você vai ter que levantar as tampas antes de derrubá-las Cada uma tem um botão para soltar É isso Quando o regulador estiver exposto, explora ele Você precisa destruir o que você vai atirar Quase lá, continue Vamos, agora estamos no jogo Aê, boa Cadê a parada que passou Aqui, chamus Opa, tem uma caixinha aqui Vamos lá então Vou reabastecer o Porcopine Aqui também Nossa, custa caro, hein Deixa eu ver aqui Mas para mim Essa é uma missão suicida Acho que Almirante Gray tem um jeito engraçado de demonstrar gratidão Glanta missis Porcopine disponível Porcopine online Aí, para eliminar esses drones aqui Olha esse canal, hein Esse aqui já destruiu Ahá, boa então Não aguentaram a pressão Só falta mais esse, né Beleza Ai Ixi, acabou o Porcopine Não Fiquei mal acostumado Beleza Se eu destruir isso aqui Ou a explosão eletromagnética Vai derrubar os drones Isso se eu não for derrubado antes, né Beleza Com isso eu acho que os drones foram pro saco, né Então é só cuidar desses manolos aqui O que? Como assim, cara Ela acha que a gente ia entregar o carinha lá pros rigs, cara Depois de tudo que a gente passou Ah, não, velho Puta, sabia que Ah, não acredito, mano Vou ter que enfiar uma bala na cabeça daquela velha desgraçada Pera aí, cara Me abandona não, velho Sou o cara que mais ganha dinheiro nessa corporação de mercenários desgraçada Puta merda Você não vai abandonar a gente aqui não, né, cara Eita, preola O craque Crata aqui, aliás Ixi É nave inimiga essa aqui, cara Ué, será que a gente vai pro lado dos caras, né Caraca A gente vai acabar trabalhando pros rigs agora Nossa, parece que eu não esperava, cara Que virada de jogo agora, hein Nossa, como que vai ficar isso agora? Fiquei curioso, cara Mas isso só no próximo vídeo de Killzone Mercenary, galera Até a próxima Então, vamos ver o que vai acontecer com o Denner aí Beleza Então, nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Falou Fui Tchau 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 Tchau